Música 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 Yo como é que é bros? Sim e bem vindos aqui é mais um fucking vídeo E bem pessoal hoje vamos passar 24 horas no meio Música Bem pessoal, o que é que nós precisamos ir para a ilha? De um barco? Olha bicho, olha que vai ele, olha bora treino Treina é garache Estava ele a chorar antes de eu gravar Ele tipo aí todo me cansado O Legend Boy vai levar o Ruben Até a ilha, depois O Legend vem até cá Eu vou carregar o barco com tudo que nós temos aqui O Legend vai chegar lá O Ruben vai ajudar a tirar tudo E depois vou eu Bem pessoal, está na hora do teste Música 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 Como é que isto vai virar? Explica-me Música 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 acabou por romper as 24 horas vão começar agora e chama-se a ilha dos padrões que provavelmente há algumas pessoas devem conhecer quando a maré está baixa vocês conseguem vir para a ilha a pé mas quanto à quanta cheia vocês só mesmo nada que vocês conseguem ver por isso agora vamos acabar de carregar o resto do material para cima estão prontos deixa ver que era só para e aí também já troquei que eu fiquei todo molhado do barco olha a começar com este com estas horas só podemos sair da ilha a 1.49 e fazemos 24 horas aqui na ilha oi pessoal este é o spot onde nós vamos ficar é um pouco afastado da água mas também é mesmo impossível ir para lá para baixo o cabelo encontrou este sítio que é assim meio plano por isso agora vamos montar as tendas montar a tenda deles a minha a mesa que temos aqui uma menuzinha com cadeiras já passou uma hora uma hora a andar uma hora a andar uma hora das costas olha lê as instruções oi pessoal as nossas tendas já estão montadas e agora vamos à mesa e é a primeira vez que ele está a abrir e olha o papelão e o caralho bem pessoal estivemos a jogar as cartas vamos vestir os calções e vamos dar um mergulhinho vamos até a outra ponta da ilha que é onde tem os barcos bem é só rezar para ninguém mexer oi mano ai ha ai pezão de chazão bem pessoal já ficamos aqui mais de uma arrinha aqui no rio a 5 e 1 quarto 5 e 1 quarto e agora vamos para as tendas para comer alguma coisa Finalmente Ai meu Deus Agora vamos comer alguma coisa Aqui eu estou cheio de fome 5h45 E a salsicha para malhão Mano andamos boi Cabelo Anda Bora curtir São 7h20 Eu penso que o pôr do sol já esteja aí a bater à porta Por isso eu vou levantar o drone Muito rápido Ia bro Anda aqui Anda aqui o pai Bem pessoal Lá vamos nós para o rio Mais 15 minutinhos a caminhar para lá Não dá para ver nada Ali é o rio Mas se eu desligar a luz Ia bro Foda-se Já temos fire Está aí no aço Está a arranjar a mesa Coisa para lá Não é tudo para o prato Tauas Tem que ir lavar as mãos ao mar Tais a ir para o Sandorce Anda lá Tauas Um Big Turkey Big Turkey à la Jamie Ele ainda nem engoliu Ele só deu uma trinca Mano Espetáculo Espetáculo Bem pessoal Nós agora vamos arrumar as coisinhas Para ir para a tenda Eu experimentei colocar aqui a câmera com o shutter speed a 5 segundos Para tirar a foto às estrelas e ao rio E isto foi a foto que eu consegui apanhar Pronto olha Ficou assim E começar a caminhar para a tenda Que é mais uns 15 minutos a andar Por isso let's go Finalmente vamos a chegar Meu Deus Está aqui tudo direitinho Foda-se Jesus Nem te digo nada Já ia cair Grande aranha Uma aranha Está na hora da divisão de bens Ainda não passaram 12 horas Mas depois do suor Eu vou dormir bem Quanto mais tempo dormi Bem A luz vermelha já está O que é que vai? Posso ir Mano e eu dormo-se assim É 10 e 1 quarto Mas eu não acredito que vá a dormir-se já Mano Tenho esta água Até amanhã 1h50 Olha como é que ele Olha que se vocês peinarem Vejo a sombra Meu E aí Algembio Preciso pedir-me por favor Então Só um bocadinho de água Pessoal Boa noite Estamos juntos Bem pessoal São Meia noite e 44 E a gente não está a conseguir dormir Não costumo deitar esta hora Eu costumo deitar lá para as 5 ou 6 da manhã A gente também não está a conseguir dormir O Rubanex Está mais que aterrado Agora vamos comer qualquer coisa E quando bater o sono É Mas que é pessoal? Estamos vivos Mano Nas minhas costas Nem vou dizer nada Jesus A minha anca é a pior Mano E aí Abro Vocês não têm noção Então Mano Sabes a que horas fui dormir? Às 6 da manhã E aí pessoal Já tivemos a comer E o caralho Já é meio dia e tal Por isso Vamos começar a desmontar tudo É 1h47 Faltam 3 minutos Finalmente Não sei se dá para ver Está quase Vamos embora Que passem esses 2 minutos Que te quero ir para casa Tomar um banho 1h50 Caralho Let's fucking go Caralho Já se pode ir Já se pode ir 1h50 Eu vou-me embora Pessoal Espero que vocês tenham gostado Diga-me mais desafios de 24 horas Aí nos comentários Obrigado a todos Posso ir embora Rebentar os 40 likes Peace